Fala pessoal! Hoje eu quero relembrar um post que eu fiz há um tempo atrás, onde eu estava nos bastidores de um evento e presenciei um grupo de amigas falando o seguinte, meu Deus, hoje em dia todo mundo é coach, não é verdade? Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiz um post há um tempo atrás no Instagram e tive muitos inbox perguntando o que eu achava, então eu decidi gravar um vídeo para dar a minha opinião sobre isso. Hoje tá difícil, meu Deus, hoje em dia todo mundo é coach. Parece o Galvão Bueno, no gol da Alemanha. Gol da Alemanha, um coach. Gol da Alemanha, mais um coach. Jack Welch, o grande executivo, já disse há muito tempo atrás o seguinte, no futuro todo gestor vai ser um gestor coach. Ok, porque coach, gente, é pegar a pessoa da situação atual, ver qual é a situação desejada dela e fazer a transição. Até aí, beleza, todo mundo pode fazer, você já faz com o teu filho. Agora, você se intitular coach, cobrar, depois de fazer um curso de 4 dias, 8 dias? Gente, coaching é muito sério. A pessoa que contrata um coach para um processo de coaching, ela quer mudar a vida dela. E você realmente acha que a pessoa, quando faz um curso de 4 dias ou 8 dias, tá pronta? Eu não acho. A pessoa entrega a vida dela na expectativa que você mude a vida dela pra melhor. Existe uma entrega, mas com essa qualificação de 4 dias, as instituições de coach, a grande maioria, né, que eu conheça pelo menos, eu não tô generalizando, por favor, mas a grande maioria não fazem uma certificação pós o aprendizado pra saber se a pessoa tá apta ou não a ser coach. Eu já participei de evento, né, de formação de coach, onde o instrutor falava o seguinte, Não espere! Pare de procrastinar! Busque cliente! Tem gente que tá ganhando dinheiro ensinando esses recém-formados a conquistar cliente. Mas, por favor, tenham esse cuidado. Eu acho linda essa profissão. Eu adoro, sou formado, utilizo as ferramentas de coach, mas a profissão está marginalizada. Virou papo de boteco. As pessoas estão fazendo chacota. Tem que ter um controle maior dessas instituições que transformam pessoas em coach pra ver se elas, de fato, têm capacidade de exercer uma função tão séria. Chega de ser piada. Por favor, nem te quer chegar. Agora, se você é uma pessoa que está buscando um processo de coaching pra melhorar a sua vida ou a sua empresa, tudo bem, é hiperválido. Gente, é transformador, sim. Mas seja exigente. Entreviste esse profissional. Pergunte pra ele em que instituição ele se formou. Pesquise a instituição. Veja a idoneidade dessa instituição. Se possível, converse com profissionais que já participaram de algum processo de coaching com esse profissional que você tá contratando. E se tiver um alinhamento de expectativa, com certeza é algo transformador. Tá ok? Espero que eu tenha respondido às inúmeras perguntas que eu recebi em box sobre o que eu achava. Um abraço. Vamos, Kutu!